Boa tarde, estou aqui no bairro Castelo, Belo Horizonte, vou apresentar para vocês este apartamento aqui de dois quartos Um desses quartos dentro de suíte Aqui nós temos aqui a entrada, temos a cozinha Mostra para vocês primeiramente aqui a sala Uma sala muito boa, uma sala ampla, uma sala bem clara, bem arejada Mostra para vocês um pouquinho da vista aqui da sala Mostra para vocês aqui agora a suíte Mostra para vocês um pouquinho da vista da suíte Aqui nós temos o banheiro da suíte Mostra para vocês um pouquinho do banheiro Nós temos box de vidro, temos espelho Mostra para vocês agora o banheiro social A gente tem o banheiro social com um pouquinho do espelho, com um box de vidro Mostra para vocês um pouquinho do piso E aqui nós temos o segundo quarto Mostra para vocês um pouco da vista aqui do segundo quarto E é isso, se vocês gostaram deste apartamento aqui no bairro Castelo Vem acessar nosso site, confira nossa galeria de fotos E a gente se visita E aí E aí E aí E aí E aí